O continente europeu inteiro está pegando o caminho da direita. Ixi! O que aconteceu com as eleições na Itália, mas principalmente no parlamento europeu, depois da vinheta? A primeira coisa que interessa pra gente é o nosso país, vulgo a Itália. E aqui essas eleições para o parlamento europeu foram um termômetro relativamente fiel de como está a aceitação da população com relação ao atual governo da Giorgia Meloni. Já passaram dois anos desde a vitória da Giorgia Meloni com o seu partido Fratelli d'Itália em nível nacional, nas eleições para presidente do Conselho da Itália. E como viemos falando ao longo de todo esse tempo, desde quando ela assumiu o cargo, é que esse é um governo popularmente forte. E novamente isso foi confirmado pela quantidade de votos e pela vitória da Giorgia Meloni nas eleições europeias. O resultado das europeias colocou o Fratelli d'Itália em primeiro lugar entre os partidos italianos com 28,81%. E logo em seguida nós temos um partido oposto de esquerda, que é o PD, Partito Democrático, com 24,08%. Em números, para ficar um pouco mais visível a diferença, estamos falando de pouco mais de 1 milhão e 100 mil votos. Confirmando a opinião positiva que grande parte da população tem com relação a Giorgia Meloni. Segundo a própria Giorgia, aparentemente inabalável, ela já tinha certeza disso, como declarou em entrevistas antes, como depois dos resultados das eleições. O Partido Democrático de esquerda, Giorgia Meloni, também não brincou em serviço, porque demonstrou ser a oposição mais forte da política italiana nesse momento. Resultados curiosos foram os de Forza Itália e Lega. Porque pensava-se que com a morte de Silvio Berlusconi, que era o representante do partido Forza Itália, esse mesmo partido fosse ter uma grande queda, um declínio. Mas não foi bem assim, não, porque com 9,1% dos votos, ficou acima da Lega de Salvini. Depois de muita polêmica nas eleições passadas sobre o fato de que a direita italiana só teria ganho graças aos trabalhadores e estudantes que não puderam votar por estar em municípios diferentes do próprio comune de residência, Esse ano, quiseram mudar as coisas para ampliar a quantidade de cidadãos votantes. E o que aconteceu? Somente 20 mil pessoas votaram em outras cidades que não foram as cidades de residência. Dessas 20 mil pessoas que votaram longe de casa, realmente a grande maioria, 91%, votou em partidos de esquerda. Mas ainda assim, é um número considerado irrelevante em uma eleição nacional. Esses resultados só nos demonstraram uma coisa, ou seja, que os estudantes universitários interessados por política, politicamente ativos e que votam, são majoritariamente, ou quase 100%, de esquerda. Mas sobre isso ninguém tinha dúvidas, já que com os estudantes não teve jeito para a esquerda italiana, mesmo permitindo que votassem em outras cidades, nas cidades onde eles estavam. Agora, o que mais se fala nas manchetes de jornal é sobre a baixa participação das eleições. Votou apenas o 49,69% dos cidadãos com direito a voto. O que sim, é menos do que a metade da população. Tirando todas as questões de falta de compromisso com a cidadania que tanto se fala, de não ter o direito de reclamar quando não se exerce o direito ao voto, você concorda comigo que se tem uma pessoa governando o seu país na presidência, com o qual você não concorda de forma alguma, que vai totalmente contra os seus princípios e valores, você vai ser o primeiro a querer e a ir votar? Na minha opinião, isso é óbvio, porque se você não é a favor do governo, você vai votar para tentar mudar o cenário. Calma, 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 que você já vai entender onde eu quero chegar com isso. O fato de termos uma grande porcentagem de pessoas que poderiam ter ido votar, mas não foram, na minha opinião, não é nenhum desmérito a pessoa que venceu. Muito pelo contrário. A falta desses votos é a demonstração de que a outra metade da população, quase 51% das duas uma, ou está satisfeita com o atual governo, ou é indiferente, ou não está nem aí para a política, ou um vale o outro, tanto faz. Eu traduzi, um não vale o outro, acho que um vale o outro em português não existe. Mas enfim, tanto faz, é indiferente. Porque quem é contra, com certeza foi votar. Voltando ao tema das eleições europeias, porque é por isso que nós fomos às urnas, cada país da União Europeia tem uma quantidade de cadeiras disponíveis no Parlamento Europeu, de acordo com a sua população. E na Itália, nós elegemos 76 representantes, que farão parte dos sete... setecentos... é muita coisa. 720 parlamentares europeus. Esse gráfico representa o atual cenário europeu por afinição política, onde nós temos, em azul, todos os grupos de direita, e em vermelho, todos os grupos de esquerda. Apesar de todo o escândalo em torno do assunto, o contexto geral do Parlamento Europeu não mudou muito, não. A direita está, sim, com uma leve vantagem no total de cadeiras do Parlamento, porém, a diferença é muito baixa. Quando era o contrário, quando nós tínhamos o mesmo gráfico, com uma quantidade maior de vermelhos, isso não era a notícia. A Comissão Europeia provavelmente continuará sendo guiada pelo Partido Popular Europeu, que se juntar com socialistas e liberais, vão ainda assim ter a maioria dos votos, mandando Ursula von der Leyen para o seu segundo mandato. Estou falando tudo isso da forma hipotética porque nem todos os países finalizaram as apurações. Porém, como todos os grandes países europeus já finalizaram as votações e já têm os resultados definitivos, essa é uma prévia praticamente fiel do que veremos. Por falar em países maiores, França, Alemanha, Áustria e Bélgica são alguns exemplos onde as eleições europeias criaram uma verdadeira divisão política no país. Na França, o atual presidente Macron desfez o Parlamento e solicitou novas eleições para o dia 30 de junho. Eleições nacionais francesas, obviamente, nesse caso. E por que ele fez isso? Porque a sua maior concorrente de direita, Marine Le Pen, venceu nas eleições europeias com mais que o dobro dos votos. Foram cerca de 31,5% dos votos para a direita de Marine Le Pen contra os 15% de Macron. Teoricamente, essa seria a demonstração da insatisfação da população com o atual governo francês. Mas não é regra de que o resultado nas urnas nacionais serão os mesmos. As eleições europeias são diferentes e pode acontecer de fazerem novamente as eleições na França e o Macron continuar ganhando. Apesar de que eu acho que não vai não. Ele poderia continuar com o seu cargo e manter as coisas do jeito que estão? Poder poderia. Porém, ele sabe bem que governar mais dois anos sem o consentimento, sem a aprovação do povo, nunca é uma boa ideia. Eu vejo, inclusive, uma certa ética nesse tipo de atitude. E assim por diante em diversos países, onde a oposição demonstrou estar mais forte do que o governo no poder. Não tem muito o que fazer, porque, na verdade, as opções acabam sendo sempre duas. Ou esquerda ou direita. A direita com foco principalmente no conservadorismo, no mantenimento das tradições sociais e familiares, no patriotismo, na meritocracia, no individualismo econômico, no livre mercado, na redução do Estado e da despesa pública, na defesa do interesse nacional, e etc, etc, etc. E a esquerda com foco na pauta progressista, ambientalista, feminista e internacionalista, onde o Estado é laico, com grande força tanto nos sindicatos como nas cooperativas, onde a economia é majoritariamente marxista, no coletivismo, na proteção das minorias, na igualdade social, na redistribuição da riqueza, etc, etc, etc. E o resto, assim como não existe um meio tradicional ou um meio feminista, também não existe um extremo feminista ou um extremo tradicional. Ou é um, ou é outro e pronto. O uso que está se fazendo atualmente das palavras comunistas, ou fascistas, nazistas, tudo quanto é isto possível para se referir a governos europeus não poderia estar mais equivocado. Os três que eu citei, que são os mais conhecidos, mesmo sendo de facções políticas diferentes, referem-se a regimes e ditaduras totalitárias, onde o Estado controla grande parte dos aspectos, se não todos, da vida do indivíduo. E convenhamos que isso sim é ser de extrema esquerda ou de extrema direita. Por enquanto, a situação é essa. Vamos aguardar as eleições francesas para ter uma visão mais ampla do cenário europeu e de como vai ficar tudo isso. Mas eu volto aqui para te atualizar. Por enquanto, você já pode deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, porque tem muito conteúdo e notícias sobre a vida na Itália. Ativando todas as notificações, você não vai perder nenhum conteúdo assim que eu postar aqui. Noite, saluti amacui, um bacio e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.